Aaaaaaah! Freemason Lance! E vamos aqui para o último gameplay de Tony Hawk HD Skater. Agora é a fase... Vamos... Agora é nada. Agora é a hora da vinheta. Comenta aí qual jogo eu posso jogar depois, porque essa é a última fase. Marcel... É francês isso aqui? Não sei. Eu também. Vamos começar com pontuação? Bora! Vamos começar. Você viu que eu comecei bonito, né? Nossa, já comecei dando... Eita! Vocês viram? Sim. Tony Hawk Pro Booger Skater. Quarenta! Essa fase é gostosa de jogar. Perdeu! Não, espera aí. Nossa, maior temporal na fase. Pera, 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 pera! Nossa, Pro Skater Booger! Gente... Eu estou bugando o jogo. Minha habilidade. Minha habilidade. Oh, louco, meu! Acho que eu já fiz todos os pontuações. Quebrou, velho! Não, falta um. Vamos... Eita, mas dá pra dar um temporal aqui nesse jogo, rapaz. Vamos tentar fazer um milhão? Você é louco, cachoeira! Oi, carai. Ó, meio eu já fiz, hein? Não vai dar não. Fui tirar onda. Vai, vamos tentar fazer um milhão. Um milhão de reais. E morreu. Ah, mas aí você tá me tirando. Tá me tirando? Ah, não vou conseguir fazer um milhão. 300 mil. 300 mil? Não, ainda dá, ainda dá. Certamente que sim. Não, assim não pode. Assim não pode, nem ferrando. É, não vai dar. Só 750. Eita, porra! Opa! Acho que eu consegui. Ganhou, ganhou! Vocês viram lá? Passou, não passou? Sim. DVD secreto, eu lembro. É muito fácil. E é bom que já pega dinheiro pra carai. Essa fase tá... Que é elegante. Quebrou aqui. Essa entra aqui. Essa entra aqui. Dinheiro. Tem muito dinheiro aqui, ó. Dinheiro. 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 Pão. Caralho. É... Vou jogar com a analógica um pouco. Dinheiro. Dinheiro. Ae... Cinco. Vamos tentar pegar aquele lá em cima Acho que dá, hein É um negócio porque essa fase tá chovendo, por que tá tentando chover assim? Aí, peguei, vamos tentar pegar skate, skate aqui tem dois que são chatos, então já vou tentar pegar primeiro, ali ó o dinheiro, vou tentar pegar esse de, nossa, falei que era chato, peguei de primeira, vai, o E Aê, boa, muita calma nessa hora, tá, vamos tentar aqui, aí, K, boa, Gustavo legal e bonito, agora o S, boa, eu não gosto desse sol da baguque não, cagão, aê, agora dá uma brecada, agora aqui o T, e já era skate, meu irmão, agora as medalhinhas, eu prefiro morrer do que perder a vida Beijinho no chão Essa é a chatinha Mais uma medalhinha Eu tô aqui na emoção, gente Aí, ó, tá vendo, não pega Ué Faleceu É Ai É Ó Será que vai dar? Não sei Se eu soubesse onde tava a última Ali Será que vai? Sim Ah Camente, já aproveitei e peguei a medalha Tá Dois aqui são fáceis Mas tem um que vai dar trabalho Demais Esse aqui é ridículo Você não precisa dessa manobra mais difícil De aceitar Ó Beleza Isso é ridículo Aí qual que é o outro? Ah, das caixas, né Tá, tem uma caixa aqui Tá, uma caixa Tá Não, não Duas caixas Vamos ali Não, idiota Só ir reto Isso Isso Quatro A gente tá aqui Ah, tá lá em cima, né Sim Tá Pera Beleza Agora Agora vai ser complexo Não é nose Ele tá fazendo nose Não é que é real, motherfucker Não é possível Um, dois Pulou Um, dois Não é nose Ó Ó Pulei Um, dois Não é nose Por favor Por favor Ó Pulei Um, dois Aí Caralho Ó Pulei Um, dois Aí Caralho Aí Deu certo 100% Dessa fase E 100% Desse jogo Isso aí 100% O que que eu habilitei Ah, habilitei a policial Adoro Ah, olha Tem um Tony Hawk Diferente aqui THPS Tony Hawk Ah Ele quadradão Ó Pela bosta Beleza 100% E aí Agora Que jogo que eu jogo Pessoal Comenta aí Que eu vou jogar Beleza Ó Maneiro Curtir Será que tem outros jogos Do Tony Hawk Porque tem um, dois, três e quatro Que eu lembro Eu lembro de quatro Será que tem outros Porcaria Eu vou ficando por aqui Valeu Se inscreva no canal E ó Abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri